Fala moleques e bonecas, beleza? Resendível aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. Bom galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal mais uma... Bom pessoal, o vlog de hoje é bastante polêmico. Tentas! Mamilas! Amores polêmicos! Sim galera, polêmico entre aspas também, mas... Bom, ok. Um youtuber que já foi até amigo meu, a gente já conversou e tal. Eu não vou ficar citando nomes pra não causar mais problema pra ele ou pra galera não ficar achando que eu quero lá ferrar a tua pessoa. Não, não, então eu não vou citar nomes. Mas enfim, esse youtuber ele rachou a placa dele ao meio. A placa sim, é de 100 mil, o botão ele cortou ao meio. Bom, se você não entendeu ainda, ele cortou ao meio a placa. E revoltou muita gente, cara, revoltou muita gente. Eu, em 4 anos de YouTube, eu nunca vi tanta gente se juntar pra hate alguém. Porque, é sério, tá com meio milhão de dislikes. 500 mil dislikes? Cara, não sei velho, é muita coisa. É muita coisa, é um absurdo. Sério, tipo, eu nem sei como começou, com quem começou, mas enfim, no final das contas, tá com meio milhão de dislikes. 2 milhões de visualizações, 200 e sei lá quantos mil comentários. Comentários, 250 mil comentários, é muita coisa, velho. Só que a galera ficou revoltada por quê? Porque é isso daqui, galera. A plaquinha de 100 mil inscritos. É uma placa que você recebe do YouTube, como forma de recompensa, por você ter chegado a 100 mil inscritos. Tanto que tá escrito aqui, tá escrito aqui, Congratulations, 100 mil subscribers, né? Então, junto com isso, vem uma cartinha pra você, que está escrito também, que o YouTube tá te parabenizando, e não sei o quê, parabéns, essas coisas. Então, é uma placa que todo mundo tem muito respeito. Não só essa, como a de um milhão. Eu não vou pegar a de um milhão, porque ela é pesada demais. Mas, ela está ali. As minhas duas placas, eu deixo ali na parede. Essa daqui em cima, e aquela ali embaixo, né? Por quê? Pra sempre lembrar que as duas placas são importantes, seja lá o quanto de inscritos eu tenha. Se eu tiver 5 milhões, se eu tiver 10 milhões, se eu tiver 15 milhões, se eu tiver 1 milhão de 1 milhões. Não existe, mas se eu tiver bastante. Eu tenho que lembrar que começou com isso. Na verdade, não começou com isso, começou com isso. Zero. Zero inscritos. E aí, esses 0 inscritos se transformaram em 100 mil inscritos. E desse 100 mil inscritos, desta placa aqui, saiu aquela placa ali. Ok? E daquela placa, o resto, tipo, tudo, tudo, tudo. Então, mesmo que você tenha lá 1 milhão de inscritos, você tem que lembrar do início. É o que eu penso. Óbvio. Eu vou deixar claro aqui, nesse vídeo. A minha opinião é exclusivamente minha opinião. Ok? Você tem a sua. Outros youtubers têm as deles. E todo mundo, cada um tem a sua opinião. Ok? Então, se você não concorda e tal, você tem água nos comentários pra você debater o que você acha. Essas coisas. Muita gente acha desrespeito porque essa parte eu concordo com a galera. Eu, pô, não consigo achar um porquê de fazer isso. E também não consigo aceitar algo assim. Por quê? Porque muitos youtubers, mas muitos youtubers, mas muitos youtubers, milhares e milhares e milhares, morrem de vontade, sonham em ter esta placa. Por quê? Representa 100 mil inscritos. Isso não é pouca coisa, velho. Sério. Eu que tô com quase 5 milhões de inscritos, sei a dificuldade que é 100 mil inscritos. Pra vocês terem uma ideia, o meu primeiro canal, eu demorei. Cara, na verdade eu demorei porque eu não consegui chegar. Mas eu fiquei um ano com 800 inscritos. 800. Isso há 4 anos atrás. Então, só depois, com o Resendílio, começou a crescer bastante e deu certo. Então, é que na maioria das vezes, a galera mais atual da geração, da geração atual, eles têm um pouquinho mais de facilidade de conseguir inscritos. Por quê? Porque tanto o YouTube cresceu muito de 4 anos pra cá, muito mesmo. Então, muitas pessoas entraram mais no YouTube, ou seja, gerou muito mais inscritos. Então, é muito mais fácil você conseguir inscritos num lugar que tem, sei lá, 100 milhões de pessoas do que num lugar que tem, sei lá, 10 mil. Então, talvez por isso, talvez algumas pessoas não dê tanta importância a uma placa dessa daqui, né? Porque ou talvez conseguiu 100 mil inscritos muito rápido, ou, sei lá, foi de uma forma um pouco mais fácil. Não tô tirando mérito nenhum desse YouTuber, ou de fulano, ciclano. Cada um tem seu mérito por estar onde está. Seja que tem, sei lá, 10 mil, 50 mil, 100 mil, 1 milhão, 10 milhões de inscritos. Cada um tem seu mérito. Mas, o que aconteceu naquele vídeo, sei lá, foi um pouco ruim, porque, sei lá, quebrar um presente, né? Ainda mais as pessoas, o tanto de gente que quer ter aquilo, saca? É a mesma coisa de você pegar e você receber um presente, um Fusca de seu pai e você arrebentar o Fusca porque você quer uma Ferrari, saca? Tipo, não tem muito nexo. E, repito, cara, essa placa, ela é simbólica demais porque teve um garoto chamado Mighty, a galera que é um pouquinho mais antiga no canal vai se lembrar dele. ele faleceu algum tempo atrás, né? E o pai dele postou um vídeo super emocionado falando que o sonho do garoto, o sonho do garoto era ter uma placa dessa. Era ter o reconhecimento do YouTube que o canal dele tinha 100 mil inscritos. Nisso ele tinha 30 mil inscritos. Nisso eu percebi muitos youtubers se juntando e divulgando o canal. Eu fiz um vídeo pra ajudar esse canal. Eu lembro que a gente conseguiu muitos inscritos pra ele. Resumindo, ele conseguiu a placa de 100 mil, o pai dele recebeu a placa e isso foi muito, muito, mas muito legal. E é uma das coisas que eu tenho mais orgulho na minha vida de ter feito porque eu sei que pelo menos a gente conseguiu amenizar um pouco sei lá, o sofrimento, essas coisas. Então, é um dos orgulhos que eu tenho. Então, eu tô falando isso porque só pra mostrar pra vocês que essa placa pode não ser importante pra algumas pessoas, mas pra maioria que está no YouTube, que produz conteúdo, é de extrema importância. Extrema importância. Qual é a diferença desta placa pra aquela placa? Muita gente vai falar Ah, o tamanho. Ah, que uma é de prato e outra é de ouro. Ah, porque o botão é muito maior. Cara, não tem diferença. Não tem diferença. Pelo menos pra mim não tem diferença. Uma é mais pesada que a outra, beleza, mas se esse 100 mil inscritos iniciais não tivessem me ajudado, dado like nos vídeos, compartilhado, comentado, mandado pros amigos e tal, eu nunca iria ter aquela. Nunca, jamais. mas, então, não tem porquê uma menor valer menos do que a maior. Sendo que se não tivesse a menor, a maior não iria existir. Entendeu? Então, é meio complicado. Só que, eu tô falando pra vocês tudo isso, que eu sou contra o que ele fez, acho uma puta falta de respeito com todas as pessoas que trabalham pra conseguir essa placa, ou que se emocionaram com a placa. Garanto que muitos dos youtubers, cara, choraram quando receberam essa placa, né? Porque é muito importante. Mas, mas, eu tenho um adendo aí, um porém pra vocês. Eu vi muitos vídeos em que o youtuber simplesmente chegava aqui e Ah, fulano é o desgraçado, fulano é esse, fulano é o fulano é o fulano, fulano é o fulano, cara, qual é o teu problema? É, tem uma pequena diferença entre você não concordar, eu estou nesse grupo, eu estou nesse grupo, com xingar, ofender e fazer tudo pra denegrir a imagem da outra pessoa. É, eu sou totalmente contra, totalmente contra, denegrir a imagem da pessoa, xingar, falar mal publicamente. Eu sou a favor de você discordar da opinião da pessoa, discordar do que ela fez, isso você tem total direito. Como eu vi, cara, mais de 50, 60 youtubers comentaram no vídeo. Eu prefiro não comentar, mas, todos os comentários lá, que eu vi, a maioria que eu vi de youtubers que eu conheço, que eu tenho contato e tal, nenhum faltou com respeito, nenhum faltou com respeito, e até acho um erro deletar os comentários, né, porque, nenhum estava xingando ele, que eu vi, nenhum estava falando, nossa, você é um lixo e tal, ah, os que xingaram, realmente, delete, não leve a sério, porque, o cara que está xingando, ele está, acusando um erro, porém cometendo outro. Tipo, é a mesma coisa de você, quem falou isso comigo, foi o Marcos Castro, no Twitter, é a mesma coisa, de você, ah, tomar um soco na cara, e revidar com um tiro, tipo, qual é a diferença, você tomou um soco, e você matou o cara, tipo, os dois erraram, né, é a mesma coisa, o cara quebrou, claro, beleza, só que você ir lá, e xingar, e ferrar o cara, nossa, meu Deus do céu, você também está errando, então, tipo, não tem porquê, então, é, eu acho isso, cara, minha opinião é essa, eu acho que o cara está 100% errado, não tem 1% de coisa certa no que ele fez, porém, as pessoas que estão xingando, que estão falando, nossa, detonando, cara, em redes sociais, em canal, em, tudo que seja ligado à internet, também, estão errados, ok, vocês podem discordar, da minha opinião, óbvio, cada um tem a sua, mas, esta é a minha, e agora, isso é uma dica, um conselho, ah, para quem tem canal, ok, ah, eu vi alguns, alguns canais, e tal, ah, fazendo até bastante visualização, em cima disso, né, 100 mil, 200 mil, e tal, e, sendo que, cara, tem tanta coisa, mas, tanta coisa acontecendo, aqui no Brasil, ou, com a população, ou seja lá, com doenças, doações, essas coisas, que vocês podem ajudar, e vocês ficam usando a sua influência, as suas, as suas visualizações, usem as suas visualizações, para as coisas também, que tenham um pouco mais, de importância, como eu disse, você pode usar 200 mil, influenciar 200 mil pessoas, 300 mil pessoas, para doar sangue, para doar medula, né, porque, porque tem muita gente, nos hospitais, que estão precisando, que não tem pessoa, compatível, você pode usar, para isso, você tem, 300 mil visualizações, meio milhão, de visualizações, para divulgar, uma ideia, que, tirando água, do vaso, ou, tirando água, da garrafa, ou dos pneus, você vai, ajudar, acabar com o foco de dengue, esses, esses mosquitos, transmissores, que estão, devastando, o país, você pode usar, 500 mil visualizações, para muita coisa, muita coisa, sem, é, óbvio, se você quiser usar, para, sei lá, detonar um cara, cara, o vídeo, até o canal é teu, você faz o que, você bem entender, porém, fica a dica, eu acho que, fazer isso, é muito mais interessante, óbvio, óbvio, pode não dar, tanto resultado, como, o, o, detonar um cara, porque na internet, cara, polêmica, é o que mais, dá resultado, mas, isso daqui, eu acho que seria, muito mais agradável, muito melhor, não só para você, mas também para muitas outras pessoas, fazer isso, ok, é, 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 eu não tenho mais nada a dizer, já falei meu ponto de vista, é, eu quero aproveitar esse vídeo, realmente, para não satirizar, nem nada, eu quero agradecer mesmo, é, a todos vocês, é, por terem me ajudado, a conseguir, esses 100 mil inscritos iniciais, depois, um milhão de inscritos, depois, dois milhões, três milhões, quatro milhões, e agora, a gente está chegando, a cinco milhões de inscritos, é, é, muito, muita, 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 muita gente, então, muito obrigado por tudo isso, e, provavelmente hoje, vocês vão estar aí, ocupados com o Natal, essas coisas, então, eu já quero desejar um Feliz Natal, para todos vocês que estão assistindo o vídeo, ah, um próspero novo, é, que vocês realizem, vários e vários e vários sonhos, na vida de vocês, e, e é isso, galera, muito obrigado, a todo mundo que assistiu, eu quero que vocês comentem aí, na aba dos comentários, ah, o que que vocês acham, sobre isso, ok, eu apenas, disse, o que eu acho, a respeito, de ficar xingando a pessoa, acho que não é o certo, eu acho que ficar contra, é, totalmente, aceitável, totalmente certo, como eu estou contra, mas, é isso, beleza, valeu, falou, e, tchau, tchau,